Pronto, pode começar. Oi gente, eu sou a mãe de Gabriele, que eu me sento. A minha filha desapareceu ontem, dia 21 de janeiro de 2017. Hoje, 22 de janeiro de 2017, minha filha não foi encontrada ainda. Estão divulgando nos grupos que já foi encontrada, mas é mentira. Minha filha não chegou nos meus praços ainda. E eu peço, pelo amor de Deus, quem estiver com minha filha, não importa que seja o pior homem do mundo, o pior marginal do mundo. Eu não desejo mal a nenhum a você, entendeu? Que vocês entregue a minha filha. Eu estou desde ontem, sem comer, sem dormir. Minha mãe já passou mal, foi para a policlínica. Estou desesperada, gente. Pelo amor de Deus, ajude a divulgar, para encontrar minha filha. E quando eu achar minha filha, eu mesma, eu vou divulgar. Falando que eu encontrei minha filha, eu vou tirar foto, entendeu? Eu vou na delegacia, tirar a ocorrência. Eu mesma, eu a mãe, eu vou divulgar aqui. Eu encontrei minha filha. Deixa eu passar aqui em cima para poder ver. Aí estão os contatos. Todos os contatos. Obrigada, gente. Obrigada.